E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez aqui trazendo mais um react, hoje vamos reagir ao vídeo Rap do Neymar, Fit Kawanga, Taos Rap Sports 02 do canal do Player Taos. O Taos ele grava mais rap de anime, mas ele já fez alguns raps de esportes. Eu lembro que ele fez do Bale, do Cristiano e deve ter feito já mais alguns, mas eu não lembro agora de cabeça. E ficou muito da hora, eu lembro que eu gravei o react aqui do Cristiano Ronaldo. Então se você não assistiu, assista, apesar de ser um pouco antigo e eu achar que o vídeo ficou meio ruim, o meu vídeo, o meu react, mas assista. Então vamos reagir, eu vi que lançou aqui, eu já falei, mano, vou reagir, vou gravar com vocês envolvendo esporte e Taos Rap, tem que gravar. Não esquece de seguir as redes sociais na descrição, Snap, Twitter e Instagram, principalmente o Instagram, confere aí que é muito importante. E vamos lá, aproveitando que é reforma aqui no condomínio, estão reformando o muro aqui debaixo e tá o dia inteiro com a broca assim fazendo... E vou aproveitar que os caras estão na hora de almoço agora, né, o pessoal lá tá descansando um pouco, então eu vim aqui gravar, aproveitar, senão o canal vai ficar um mês sem vídeo. E, gol! Vamos ver, vamos ver. Kawanga manja pra caramba, de rap também. Ó o Casagrande, ó. Eu gosto do Neymar, mano. Vai. Tá sendo se tivesse machucado. Pela dificuldade de amadurecimento. Não amadurece. O Neymar tá ocupando o lugar da antipatia do futebol. Daqui seis anos, eu duvido que o Neymar seja o clube que se torna o modelo. Capas de jornais, sexo e televisão. Manchete todos os meios de comunicação. Comentaristas usam o meu nome pra difamação. O câncer de quem procura vender uma informação. É fácil ficar falando mal de quem trabalha. Eu vou tentar focar um pouco no Nuno, até a minha filha. Vai acabar sendo motivação também. Sorria, menino Neymar. Aaaaah! O menino Neymar joga muito. Ouça de alegria com a minha alma sem jogar. Esse é o brilho do menino Neymar. Yeah. É mala, né? Eu gosto do Neymar, mano. Canhanga. Olha o Canhanga. É Canhanga, vai ficar o Anga. Neymar. O retorno. Eu já gravei o react do Canhanga. Faz um bom tempo já. Nossa! Caraca, mano. Além de ser um rap do Neymar, os caras também fazem tipo um rap de motivação, né? Muito foda. Vai ser. Menino Ney! Pode parar. Mais alto que o céu, mais profundo que o mar. O melhor do mundo, todos podem esperar. Força de alegria com a minha alma sem jogar. Nossa, esse rebrão ficou foda, hein? Mais alto que o céu, mais profundo que o mar. Pointback que tá escrito no final. Acabou. Acabou. Bom, galera. Esse aqui foi o react do vídeo. Rap do Neymar. Fit. Canhanga. Do Taos. Rap Sport 02. Do Player Taos. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Primeiramente, o último vídeo que eu gravei foi o react do Torneio de Titãs aí que tá no canal. Assista. A galera criticou um pouco porque eu não prestei muita atenção, não sei o que. E é por isso que eu também tô prestando um pouco mais atenção. Fiquei um pouco mais calado pra tentar entender melhor o rap. E agora vamos conversar um pouco. Bom, tinha que ter sido essa participação, tinha que ter sido com o Kayanga porque eu acho muito, muito, muito foda os rap de esporte do Kayanga, de motivação. Então, eu acho que o melhor cara que ele tinha pra chamar o Taos era o Kayanga e ficou muito da hora a dupla. E já é a segunda vez, né? Eu acho que a primeira vez foi algum rap que eles fizeram junto. Eu acho que foi o rap do Neymar. Ah, o rap do Neymar já. Esse daqui é o segundo rap do Neymar. O primeiro eles fizeram juntos, né? Eu tô na Disney, eu tô na Disney. O primeiro ele já fez com ele, então, por isso que ele chamou novamente. Eu tô brisando demais, isso é louco. Como fala ali no rap, né, mano? Os caras criticam muito o Neymar. O Casagrande critica muitas atitudes do Neymar. E eu vou falar pra vocês. Eu gosto, eu não acho que o Neymar, ele é tipo marrento desse jeito que a galera fala. Ele zoa, ele brinca, ele tem que trazer essa alegria. Eu acho que o futebol hoje em dia não tem muito isso. É muito raro você ter alguém que brinca, que traz essa alegria pro futebol. E o Neymar, ele tava trazendo esse último ano, essa última temporada pelo PSG. Tava zoando. Eu lembro até hoje daquele lance que ele foi ajudar o cara a levantar. Ele tira o braço, zoando o cara, sabe? Teve gente que criticou, mano. O cara fez brincando com o mano, depois saiu rindo. E teve gente que criticou. Às vezes a imprensa é meio pesada em relação a isso, né? Ainda mais envolvendo o Neymar. E lá na França, cara, pelo que eu entendi, eles não tem muito jornal de futebol. Eu acho que é só aquele jornal que fala direto, né? Que vocês veem na TV aí, sobre o PSG. E só, cara. Não tem nenhum jornal lá que bate com aquele jornal. Tipo, é muito ruim a imprensa na França em relação ao futebol. E os caras, mano, todo dia, quando o Neymar tava jogando, era notícia ruim. Falando que o Neymar estragava o elenco, não sei o quê. Era só notícia ruim. Parecendo que os caras não queriam que o Neymar estivesse jogando no PSG, sabe? E o Rap fala disso. O Rap fala, tipo, não liga pra imprensa, né? Quem que são eles? Ele não pode ligar. Eu acho que o Neymar, ele é muito maior que isso. Ele trouxe um status pro PSG, cara. Que só ele, só o Cristiano, só o Messi poderia trazer pra um clube. Ele não tá ainda no nível dos caras, porque os caras são cinco vezes o melhor do mundo, né? Os dois. Mas o Neymar, acho que ele tem tudo pra ser o melhor do mundo. Ele nasceu, acho que um pouco na época errada, mano. Se ele nascesse cinco anos depois, certeza que ele ia pegar a hegemonia de melhor do mundo. Porque se você tirar o Cristiano Ronaldo e o Messi, ele é o melhor do mundo. Depois eu acho que veio o Salah. Eu acho que o Mohamed Salah tá jogando muito esse último ano. Aí tem o Griezmann, tem muitos caras vindo aí. Porém, mas o Neymar, se ele não tivesse machucado esse ano, eu acho que dava pra ele beliscar ali o melhor do mundo. Eu não sei. Ainda tem a Copa do Mundo. Se o Brasil for o Hexa e ele, tipo, destruir a Copa do Mundo. Eu acho que ele tem muita gente ser o melhor do mundo. Vamos ver, né? Ainda não acabou o ano, não acabou a temporada. Só no fim do ano a gente vai ver quem vai ser o melhor do mundo. Eu acho que o Neymar vai calar muita gente. Ele tá com 26 anos ainda. É novo. Ele vai calar muita gente e ainda vai ser o melhor do mundo. Escreve o que eu tô te falando. E é isso, cara. O rap ficou muito foda. O refrão eu achei que ficou muito da hora. Mais alto que o céu e mais profundo que o mar, né? Mano, ficou muito zica essa frase. Talos manda muito junto com o Kayanga. Ficou muito da hora. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do react. Se quiser gravar rapidão, eu não sei que hora que os caras vão vir ali pra voltar a fazer as brocas ali. Então, tô gravando rápido aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito, segue as redes sociais e até o próximo vídeo. E fui. Não esquece de comentar aí algum vídeo pra me reagir. Tchau.